Calcule o potencial elétrico que a carga pontiforme Q de 8 microcoulombs cria nos pontos A e B da figura. O meio é o vácuo, onde K é 9 vezes 10⁹ unidades do SI. Vamos calcular o potencial elétrico no ponto A, depois nós calculamos o potencial elétrico no ponto B. Primeiro, a distância está em centímetros, 2 centímetros. Vamos passar para metro. A distância do ponto A, 2 centímetros. Cent é 10⁻². Então, a distância do ponto A é 2 vezes 10⁻² metros. Então, já transformando para metro. E a distância do ponto B, 3 centímetros. Então, vamos fazer logo aqui. A distância do ponto B, 3 centímetros. A mesma coisa. Cent é 10⁻². Então, a distância do ponto B é 3 vezes 10⁻² metros. Então, vamos calcular agora o potencial no ponto A. O potencial no ponto A é calculado através dessa fórmula. K, que é a constante eletrostática, vezes Q, dividido pela distância do ponto Q até o ponto A. Então, substituindo o potencial no ponto A, vai ser K, que é a constante eletrostática. Essa constante vale 9 vezes 10⁹, vezes a carga. A carga, ele deu no quesito, que é 8 µC. Micro é 10⁻⁶. Então, no lugar daquela letra grega micro, coloca-se 10⁻⁶. E a distância, nós já calculamos, que é 2 vezes 10⁻². 2 vezes 10⁻². Vamos simplificar aqui. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 9, 36. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Então, vai ser 9 menos 6. 9 menos 6 é 3. E a potência do denominador negativo, quando passa para o numerador, fica positivo. Então, vai ser multiplicação de potência de mesma base, de novo. Repete a base e soma os expoentes. Então, o potencial elétrico no ponto A é 36 vezes 10⁻²⁵. Se quiser colocar a notação científica, o potencial no ponto A vai ser... E notação científica, tira vírgula daqui para cá. Porque tem que ser no primeiro número maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, vai ficar 3,6. Quando eu desloco para a esquerda, eu estou deslocando uma casa. Então, vai ser 1 mais 5. Então, é 3,6 vezes 10⁶V. Vamos calcular agora o potencial elétrico do ponto B. O potencial elétrico do ponto B vai ser K vezes Q, dividido pela distância do ponto B. substituindo, K é 9 vezes 10⁻¹. Que, mesma coisa, 8 µC é 8 vezes 10⁻⁶. Dividido pela distância do ponto B, que nós já fizemos aqui, que é 3 vezes 10⁻². Então, aqui é 3 vezes 10⁻². Vamos simplificar. 9 por 3 dá 3. 3 vezes 8 dá 24. Multiplicação de potência da mesma base. Repete a base e suma os expoentes. 9 menos 6, 3, dividido por 10⁻². O denominador dá negativo. Quando passar para o numerador, fica positivo. Então, vamos fazer aqui. O potencial elétrico no ponto B vai ser 24 vezes 10³. O expoente negativo fica positivo. 10⁻². Então, é 24 vezes 10⁵. Se quiser colocar em notação científica também, passa a vírgula da direita do 4 para a esquerda. Então, vai ficar 2,4. Andei uma casa para a esquerda. 1 mais 5, 6. Então, vai ser 12,4 vezes 10⁶ volts. Até a próxima.